Vou falar um pouquinho sobre escalas maiores, né? Vamos começar com o shape mais conhecido, que é o shape de Dó padrão. Se dá pra ver? Vamos lá. Escava de Dó é basicamente Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. A gente vai seguir um padrão de fórmula de tom, tom, semitom, tom e tom, tom, semitom. Vamos lá. Do Dó para o Ré a gente tem um tom. Dedo 2, Dedo 4, do Ré para o Mi que está aqui embaixo, aqui na sua segunda casa da quarta corda. Vai ficar Ré, Mi, Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi. Aí entra o semitom Fá, mais um tom Sol, mais um tom Lá, logo aqui na sua segunda casa da terceira corda. Mais um tom Si. E um semitom Dó. Então a escala de Dó basicamente é isso. Vai ficar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O ideal é que a gente sempre utiliza para a etapa alternada. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O que vai acontecer aqui vai ser repetição. Dó, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Não pode ser desse jeito. Juntando os dois modelos de construção fica assim. Ou do outro jeito. O ideal é que a gente não decore o shape. A gente não fique fazendo subida e descida de escalas. A gente utiliza as notas diante da base que a gente tem. Teoricamente, qualquer base que estiver no tom de Dó maior, se a gente fizer o nosso solo, a nossa improvisação, o nosso arranjo com essas notas, a gente vai conseguir não fazer nada errado. A gente vai conseguir fazer... está tudo certo, né? A gente também tem a utilização da escala pentatônica, que normalmente a gente usa o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto e o sexto graus da escala. Ou seja, o quarto e o sétimo são eliminados. No caso do Dó, a gente teria Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. O primeiro shape de pentatônica que a gente tem é o shape clássico, né? Que, como o Dó é relativo do Lá menor, a gente utiliza também a escala de Lá menor. Então a gente tem a pentatônica de Lá menor, que serve para Dó e para Lá menor também. Vai ser esse shape aqui. Deixa eu começar na aula que nota Lá. Aqui na sexta casa da sexta corda, vai ser Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. Lá, Dó, Ré, Dó, Ré, Mi, Sol. Lá, Dó. Ou seja, se a gente tirar a quarta e a sétima da escala, na escala natural, na escala maior, a gente consegue a escala pentatônica. Sabendo que as notas da escala pentatônica são Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, eu posso até sair um pouco desse padrão de escala. Eu tenho aqui Dó, Dó, Ré, Mi, também faz parte. Aqui eu já utilizei um bend, nada mais é do que você pegar a nota e andar ela meio ou um tom. Se eu estou em Sol, eu vou andar um tom, eu vou conseguir a nota Lá. Exatamente, a nota Lá. Isso serve para todas as outras escalas. Tem o Ré, Ré, Mi, Fá susto, Sol, Lá, Si, Dó susto, Ré. Respeitando para as escalas maiores. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E a pentatônica, se aqui era Lá, era para Dó, Ré vai ser a pentatônica de Si menor. Vai ser Si, Ré. A pentatônica de Si menor. Vou colocar um loop aqui, para a gente poder fazer um improviso para mostrar a aplicação dessa escala. A base está em Si menor, Si menor não é. A base está em Si menor. 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 Tchau, tchau. Esses padrões vão retirar o seu solo. É claro que tentar fazer de maneira menos mecânica possível. Para que o seu solo tenha um começo e meio e fim e você consiga dizer o que você está querendo fazer.